Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje mostro uma fita VHS com resolução HD. Conheçam o formato que nunca foi lançado por aqui, mas que prometi resolução HD em fitas de vídeo. Consegui uma do Exterminador do Futuro 2. Então pega a pipoca, o refrigerante, vem comigo! O Exterminador do Futuro 2 foi escrito, produzido e dirigido por James Cameron e tem um elenco ninguém menos do que Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert Patrick e revolucionou a exibir para o público pela primeira vez a captura de movimento natural em um personagem gerado por computador, sendo também o primeiro onde o personagem principal é parcialmente produzido por computador. Custou mais de 100 milhões de dólares, tornou-se um fenômeno de bilheteria até aquele momento, ficando atrás apenas de Star Wars e E.T. Atualmente mantém a quinta colocação como a maior elevação de bilheteria de uma sequência para o filme anterior. E também detém o topo em arrecadações de toda a franquia Exterminador do Futuro. Um prato cheio para um formato de vídeo digital em HD, mas que não é o Blu-ray. Na verdade, esse formato chegou quase que simultaneamente com o DVD, mas não é um VHS comum, é o DVHS, formato desenvolvido pela JVC em colaboração com a Itachi, Matsushita e a Philips em 1998. Ele mantém o mesmo formato de fita e mecanismos da gravação de Super VHS, mas precisa de fitas mais caras e de melhor qualidade. O formato pode gravar e exibir em alta definição ou normal. Em uma fita cabiam de 25GB até 50GB de informação. Chegaram no mercado norte-americano essas fitas pré-gravadas com o nome de The Theater, onde vários estúdios lançaram filmes em HD nas fitas magnéticas, com resoluções de 720p ou 1080i, além do formato de tela widescreen e áudio Dolby digital, com opções de trilhas em 5.1 ou estéreo, como no DVD. Algumas vinham também com DTS. Como o Blu-ray, dividiam-se em três códigos regionais para reprodução em aparelhos compatíveis. Havia Closed Captions, mas não opções de legendas multi-idiomas. E a compressão de vídeo era em MPEG. Mas para reproduzir tudo isso, você deveria ter um videocassete diferente do comum, que, aliás, não iria reproduzir uma fita VHS comum. Então você deveria desembolsar uma grana para ver o conteúdo em HD no final dos anos 90. Muitas fitas eram incompatíveis com determinadas marcas de aparelhos. Além disso, permitiam gravação de vídeo apenas pela extinta entrada FireWire. E muitas emissoras de TV colocavam travas de segurança nesse sinal. E com o lançamento do DVD logo em seguida, com todas as suas vantagens de acesso direto às cenas, menus interativos, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece acabou falando muito mais alto e barato do que a resolução Full HD para a época. Infelizmente, não tenho aparelhos para reproduzir a fita e mostrar a imagem para vocês. Mas eu pesquisei sobre o assunto e vários usuários elogiaram a qualidade de imagem e som. Um outro usuário relatou que é uma espécie de sistema de busca de capítulos, onde, digamos, que a fita acelera até o momento desejado. Ah, e quando você quer reproduzir a fita de uma forma acelerada, em fast forward, a imagem não sofre alteração de qualidade como no VHS comum. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative o sininho e dê aquela curtida cinematográfica. E compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de seguir o ontem nos cinemas nas redes sociais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho